Rapaziada, tô falando aqui um negócio aqui com vocês o seguinte Esse aqui, quando eu era pequeno, ele tentou ser cabeleireiro E meu pai, minha mãe não quis deixar ser cabeleireiro porque falou que era profissão de viado Aí ele tentou ser estilista, mesma coisa Falou não vai ser estilista porque é profissão de viado Aí quis ser maquiador, fazer visagismo, essas coisas aí Meu pai e minha mãe falou a mesma coisa, não vai fazer porque é coisa de viado Vou resumir a história pra vocês Hoje tá aqui, ó, com 22 anos, é viado e não sabe fazer porra no nível da vida, né? Fez chupar! Fez chupar, gente! Fez chupar, ó!